Sabe o que deixa qualquer filme de terror ainda mais assustador? Um filme de terror baseado em fatos reais. É galera, existem muitos filmes de terror que as histórias realmente aconteceram. E é sobre isso que iremos falar aqui no vídeo de hoje. 10 filmes de terror inspirados em fatos reais. Mas antes, se ainda não é inscrito, se inscreva clicando nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. E como de costume, vai deixando logo o seu joinha. O joinha galera é muito importante, então se puder, deixa logo agora, demorou? E agora vamos para o vídeo Puxa a Vinheta. A Hora do Pesadelo Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa galera, sou o Daniel Molo. Calma aí, o filme é A Hora do Pesadelo, que mostra vários pesadelos e tem o Fred Kruger. Foi baseado em fatos reais? Fred Kruger existe de verdade? Para criar a história da Hora do Pesadelo, o diretor se inspirou em crimes reais. Tudo saiu de um artigo do jornal LA Times. O artigo falava de alguns imigrantes do Camboja, que morreram durante o sono, por causa dos seus pesadelos. E entre os relatos, existia o relato de um rapaz de 21 anos, que dizia que depois disso, estava morrendo de medo de dormir, para evitar que ele pudesse morrer. Já que algumas pessoas morreram dormindo por conta de pesadelos muito fortes. Nunca tinha ouvido falar nessa história, né mano? Nem eu. E por conta desse artigo, muitas pessoas começaram a ter medo de dormir e sonhar. Até porque muitas pessoas começaram a ter pesadelos fortes. E aí, depois de ver essa matéria, o diretor Wes Craven, utilizou dessa notícia para criar a Hora do Pesadelo. E ele utilizou dessa notícia como arma ou poder do personagem que ele criou, Fred Kruger. Melhor você ter pesadelo aí agora, hein? Depois de saber disso, hein? Psicose. Quando falamos em terror, não podemos deixar de fora Alfred Hitchcock, considerado o pai do suspense. Pra quem não sabe, o personagem do filme Psicose é Norman Bates. E ele não existiu na vida real. É só um personagem do filme. Ainda bem, né? A questão mesmo, galera, é que mesmo esse personagem não tendo existido na vida real, para criar ele, o diretor acabou se inspirando na personalidade de um serial killer, Ed Gein. O serial killer Ed Gein é o mesmo lá que falamos do Massacre da Serra Elétrica. O cara que tinha mais de nove máscaras feitas com pele humana. Esse serial killer já serviu de inspiração para dois filmes de terror, Psicose e Massacre da Serra Elétrica. Claro que os filmes são muito diferentes, mas ambos os diretores pegaram os detalhes desse serial killer para implementar na sua história do filme. E cada um deles utilizou disso para fazer sua criação. O Exorcismo de Emily Rose Esse filme é considerado por muitos como um dos mais assustadores que existem. O Exorcismo de Emily Rose E o filme ainda fica mais assustador quando você descobre que a história aconteceu de verdade, lá nos anos 70, na Alemanha. Uma menina chamada Annelise Michel começou a apresentar sinais de possessão demoníaca aos 16 anos. A menina começou a ficar toda estranha, com aparência pálida, olhos brancos, se debatendo, falando coisas estranhas. E na época, quando levaram os médicos para sua casa, disseram que ela estava tendo alguns casos de epilepsia, como se realmente fosse isso, né? Para tentar solucionar o problema da garota, foi chamado um padre, que resolveu fazer um exorcismo. Essa seria a única forma de trazer a garota de volta. Isso que estamos contando, galera, é a história real. E infelizmente, depois do exorcismo, a garota acabou não resistindo e falecendo. E com isso, galera, os pais da garota e os padres que realizaram o exorcismo, foram acusados pela morte da menina. A justiça alemã decretou que a menina teria morrido de fome, e condenou os três por homicídio involuntário. Se o filme, então, galera, é bem forte, imagina na realidade, na história real, que realmente aconteceu. Como deve ter sido para a criança, para a mãe, para os padres fazer tudo aquilo, e no final, ainda a criança não resistir. Mais outro filme sinistro, que também é baseado em história real, e que talvez você nem sabia. Annabelle. E sim, galera, existe uma Annabelle, a boneca de verdade. Na vida real, a boneca realmente existiu, mas ela não é igual a do filme. É uma boneca de pano, e um pouquinho menos assustadora. Mas mesmo assim, com a aparência menos pesada do que do filme, a boneca real tem uma história por trás bem assustadora. A história começa quando Dona, uma garota, ganhou uma boneca antiga de sua mãe. Como ela tinha acabado de entrar na faculdade, achou aquele presente meio de criança, e não deu tanta atenção. O que a menina não esperava, é que com aquela boneca dentro de sua casa, várias coisas estranhas começassem a acontecer na vida dela. Dia depois de receber o presente, a boneca começou a se mexer sozinha. Depois, ela começava a mudar de posição, e até mesmo aparecer em lugares diferentes, em outros quartos do apartamento. Sem contar, galera, que do nada, começaram a surgir escritas a lápis, com frases macabras, por todas as paredes da casa. E não tinha sido a garota a fazer isso. Na verdade mesmo, não era ninguém, galera. Ou era, né, alguma entidade. Isso deixou a família, a mãe, a garota, perturbadas, que tiveram que pedir ajuda, chamar algum especialista. E resolveram chamar o casal Warren. O casal, então, levou a boneca para o seu museu, para que controlassem ela lá, mantendo ela guardada. Claro que existem muitas outras coisas a respeito da boneca verdadeira. Mas sim, galera, o filme foi baseado em uma boneca que realmente existiu. Se vocês quiserem, dá pra gente fazer também, né, A Verdade por Trás de Annabelle. Dá pra fazer A Verdade sobre qualquer desses filmes aqui. Deixa no comentário e deixa o like, demorou? E continuando falando em Casal Warren, eles nos levam para um outro filme, que também foi baseado em história real. Invocação do Mal Esse filme é um pouco ainda mais recente, e também foi baseado nas histórias do casal Warren. E não sei se vocês sabem, mas esse casal Warren, Ed e Lorraine, são especialistas em casos sobrenaturais. E eles têm um acervo, um museu, cheio de coisas e itens e bonecas, mal-assombradas, com demônios, com não sei o quê. E esses dois já resolveram e investigaram muitos casos paranormais. E esses vários casos deram origem a vários filmes, como, por exemplo, Invocação do Mal. A inspiração do filme veio de uma investigação que o casal fez, em uma casa mal-assombrada, da família Perron. Essa família era composta por sete pessoas, que moravam em uma casa que supostamente seria assombrada, onde eles foram assombrados por dez anos. Dez anos sendo assombrados porque não saiu fora da casa? Porque não decidiu mudar, não é mesmo? Então a família, sem aguentar aquela situação, resolveu chamar o casal, que parecia ser a única solução. E segundo os moradores, naquela casa, haviam muitos espíritos. Alguns que faziam maldades e outros que eram até legais. Porque, segundo eles, com alguns aconteciam coisas ruins. E com outros, eles tinham uma boa relação. O problema mesmo nessa história é que os ruins, os espíritos do mal, eram ruins mesmo. E não deixavam a família em paz, atormentando eles dia e noite durante muitos anos. Foi esse caso, então, que deu origem ao filme Invocação do Mal. A Cidade do Horror Talvez você não conheça o filme pelo nome Cidade do Horror, mas sim pelo seu remake, feito em 2005. Horror em Emmettville. Mais um filme de terror que veio das investigações dos Warren. E casal acompanhado pela assombração, né? Esse filme teria se baseado em um caso real que aconteceu com a família Lutz, que se mudou para uma casa afastada da cidade. E nessa casa nova, começaram a acontecer coisas estranhas. Por isso, chamaram o casal Warren. Com isso, galera, eles descobriram que o antigo morador daquela casa havia matado toda a sua família com um machado. Eu não moraria mais ali não, véi. E foi justamente esse antigo morador, e o que ele fez, que assombrava a casa e que inspirou o filme. Horror em Emmettville. Brinquedo Assassino Mais outro clássico filme, Chuck. Ah, beleza, o Brinquedo Assassino foi inspirado em fatos reais. E o Chuck existiu de verdade, né? É, pessoal, basicamente sim. O Chuck existiu de verdade, sim. A história, galera, veio de muito longe. E também houveram muitas transformações nela. Mas a história real começou com relatos dados por uma enfermeira jamaicana. Ela teria presenteado o filho da sua patroa com um boneco de voodoo com um metro de altura. Sendo que os bonecos de voodoo geralmente são pequenininhos. Então ela teria feito um boneco especial para a patroa. Com mais poder ainda, né? E pra piorar a história, o menino que recebeu o boneco deu o mesmo nome que ele tinha para o boneco. Robert. Não sei se vocês sabem, mas voodoo geralmente é pra você amarrar uma pessoa, atacar ela através daquele boneco. Então se o boneco foi dado pro menino e o menino ainda colocou o nome dele no boneco... Tá ajudando o voodoo a funcionar. Outra é ele. Só falta ele começar a espetar. Ele mesmo. E disseram que desde quando o boneco entrou na vida de Robert, vários eventos sobrenaturais começaram a acontecer na família. Segundo a enfermeira, o brinquedo era possuído. E tinha poderes sobre o menino. Deixando o menino totalmente diferente, como se estivesse amaldiçoado. Óbvio que na história do filme Chucky, o boneco é bem diferente. Mas que para criar o boneco assassino do filme, o diretor se inspirou no boneco de voodoo Robert. Exorcista. Exorcista. Se você não assistiu ainda, é um dos maiores clássicos de filme de terror. E a história do filme, segundo o diretor, possui uma inspiração muito real. Na verdade, a história real é um pouco diferente da contada no filme. Porém, o diretor se inspirou nessa história que vamos contar para fazer o filme. Esse filme se originou de um livro. Esse livro conta a história de um garoto de 13 anos, Roland Du, que foi possuído por demônios em 1949. E esse livro, galera, é baseado no diário de um padre, que realizou vários exorcismos nessa criança de 13 anos. No diário, o sacerdote conta que durante as sessões de exorcismo, ele sempre observava coisas sobrenaturais acontecendo. Durante as orações para libertar a criança, o padre disse que os móveis começavam a se mexer sozinhos. E que também o garoto apresentava uma voz totalmente distorcida, grossa, e seu corpo também ficava se contorcendo. E o mais impressionante de tudo, é que nessa história real, o padre teria conseguido expulsar os demônios, e o menino conseguiu sobreviver ao exorcismo. Essa, então, seria a verdadeira história por trás do filme O Exorcista. No caso, a história em que o filme se baseou. O Massacre da Serra Elétrica. Se você já viu O Massacre da Serra Elétrica, sim, ele foi baseado em fatos reais. Então, isso significa que Letterface existiu de verdade? Pra quem não sabe, Letterface seria o vilão do filme. Mas não, galera, não é exatamente isso. Essa história do filme é baseada em vários criminosos que cometeram seus crimes, e não somente em uma única pessoa. O diretor, para fazer o filme, pegou vários crimes cometidos por criminosos, e resolveu implementar em um único filme, tornando assim o Letterface mais cruel, mais pesado, mais sanguinário. Desses vários criminosos que eles se basearam, o principal criminoso para basear O Massacre da Serra Elétrica foi o serial killer Ed Gein, que quando foi preso, foi encontrado com ele nove máscaras diferentes, feitas com pele humana. E essa foi uma das maiores inspirações para o filme Massacre da Serra Elétrica, e para o personagem Letterface. Viagem ao Inferno Considerado um dos melhores filmes de terror, baseados em fatos reais, o filme foi inspirado na história real, de um serial killer chamado Ivan Millet. Segundo os relatos, o assassino preferia atacar mochileiros que passavam pela região de Belanglo, e durante os anos 90, mais de sete pessoas sumiram, graças a esse Millet. É, galera, esse cara não perdoava mesmo nem os viajantes, que muitos viajavam para poder se divertir, e nunca mais voltavam para casa. Millet foi condenado e julgado, e durante seu julgamento, ele disse que adorava caçar suas vítimas, antes de fazer qualquer coisa com eles. Como os mochileiros passeavam naquele parque, naquela área onde tem floresta e tudo mais, ele ficava escondido na floresta para aterrorizar as suas vítimas, deixando elas com medo, e deixando elas fugirem ainda dele, para ele perseguir elas na floresta. E segundo ele, ele fazia tudo isso para dar ainda mais emoção, porque simplesmente tirar a vida das pessoas não tinha graça, ele tinha que fazer um terror antes. Então esse cara acabou sendo preso, ainda bem. E ainda disse que escolheu suas vítimas de forma aleatória. A primeira que aparecia lá, vai ser ela. E aí, deu vontade de assistir uns filmes de terror? Ou fazer uma maratona? Ou assistir nenhum mesmo? Eu vou ser sincero que me deu mais vontade ainda de assistir os filmes. Ainda mais agora, que estamos próximos de Halloween, né? Então é hora de juntar com os amigos, com a mulher, para assistir os filmes de terror. E ainda mais sabendo que essas histórias realmente aconteceram, então vai dar um cagacinho um pouco maior, porque você não vai falar, ah, é filme. Não, isso aí é história real, fião. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e também descoberto algumas coisas que vocês não sabiam. Lembrando que se você ainda não deixou o like, essa é a hora, porque o vídeo está acabando, daqui a pouco vai fechar, vai para outro vídeo, e você não pode sair desse vídeo sem deixar o like. Deixa o like, se inscreva também se não é inscrito, e se você também tem Instagram, siga a gente no Instagram, DaniMonoLucasMarques e Você Sabia Vídeos. Não é difícil de procurar a gente, é só escrever o nosso nome lá. É isso mesmo, galera. Vai lá e mande uma mensagem do que você achou desse vídeo, e se você quer também um vídeo sobre a verdade que a gente falou. É mais ou menos igual a esse vídeo, só que a gente vai entrar mais detalhadamente em cada filme. Então se você quiser, sei lá, a verdade sobre Chuck, a verdade sobre Anabelle, deixa aí nos comentários. Como a gente fez aquele filme, A Verdade Sobre a Freira, que vocês gostaram muito, então já desce aqui e comenta o próximo filme para a gente fazer. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais, veja o vídeo de ontem que está aparecendo aqui na tela, e aguarde o vídeo que vai sair aqui amanhã. Ficamos por aqui então, galera. É isso tudo, pessoal. Valeu! Tchau! 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 Tchau!